Música Hoje direto do espaço mesoclínica nós vamos falar daqueles procedimentos que são perfeitos para fazer agora em períodos de férias, não é doutor? Entrou em férias, quer dar uma geral, dá para fazer para ficar em dia com a beleza, que são os preenchimentos, botox, toxina botolínica, o peeling de verão. Exatamente, o peeling de verão é muito interessante, porque são peelings clareadores, fazer e 15 dias depois já dá para ir para o veraneio. Ele é um peeling, a gente chama de universal peel, é uma associação de peeling de fenol, de baixa intensidade e um cosmético chamado Melana Block, que faz o bloqueio da pigmentação. Ele vai dar assim uma limpada no rosto, que tem manchinhas, coisinhas pequenininhas. Isso aí tudo. Tu consegue fazer. Mas são os benefícios desse peeling? E ele, além de ser despigmentante, que vai tirar as manchas, ele vai tirar as microrugas, não é nada para penetrar mais profundo. Obviamente, como tu falasse em tirar férias, eu me lembrei das professoras. As professoras todas estão em férias, janeiro e fevereiro. Eu tenho feito muitas professoras, não peeling de verão, tenho feito peeling... Peeling o 90%... É quase 90%, é 88%, é o fenol 88%. Por quê? Porque a pessoa tem que se ausentar há 15 dias, então a professora... Sim, é o único período, não é? É o único período, às vezes, que dá. Então, eu tenho, por exemplo, já vários marcados para janeiro. Inclusive, de fora do estado, tem gente de Goiás, de Minas, que está marcado já que vão fazer agora nos primeiros dias de janeiro. Pois é, doutor. Me diz uma coisa. Esse é um período, o período de férias é um período muito bom. E é onde as pessoas costumam tirar para fazer suas cirurgias, plásticas, cuidar da beleza, não é? Por exemplo, se um paciente, uma pessoa, homem ou mulher, tem muitas rugas, tem um pouco de flacidez. Então, normalmente, a gente faz associação de tratamentos. Então, um período de fenol, que pode ser, se as rugas não forem tantas, um fenol mais light, ou se as rugas forem intensas, muita, mas imagina-se, muita, muita, muita ruga. Quando você tem muitas rugas nesta proporção, eu só conheço uma coisa que funciona realmente, que deixa o gosto totalmente recuperado e que tira essas rugas, que é o fenol. E que vai te dar aquele aspecto natural, porque tu não vai fazer nenhuma intervenção. Não vai fazer nenhuma intervenção. Tem menos riscos, tem menos consequências, às vezes, puxa mais de um lado. Claro. Então, essa é uma opção. Não é a melhor opção para o verão, mas, por exemplo, a minha colega lá, Clara Santos, que estudou comigo o pílio de fenol, ela vai em Recife. Em Recife sempre é verão. Então, ela faz isso o ano todo lá, porque aqui nós gaúchos é que temos essa divisão entre inverno e verão, só vou fazer isso se for no inverno, tendo ar-condicionado em casa e tempo para fazer sem problemas. Às vezes, uma pessoa tem, e isso não sequência, talvez uma pessoa tem muitas rugas, e essas rugas são rugas já marcadas e rugas de expressão. Então, nós fazemos um peeling, o rosto fica liso, a ruga aquela marcada, por ter a pele se tornada quebradiça, de tanto enruga e de tanto estica, é como se fosse uma gaitinha, abre e fecha, abre e fecha, quebra. Então, o fenol recupera isso, mas ela vai continuar a fazer a expressão. Sim, a marca de expressão. A marca de expressão. Então, aí entraria as toxinas butolíricas. Sim, dá para fazer, normalmente se faz esses tratamentos combinados. Combinados, exatamente. Então, se faz a toxina butolírica, que é mais vulgarmente, é vulgarmente conhecida por uma marca, que é o Botox, mas existe o butolíricas, existe muitas outras. E essa toxina, ela é aplicada depois do lifting? Depois, depois, já em fase de recuperação. Tá. Mas vamos supor que esse paciente, ainda, além disso, tenha perda da musculatura facial. E tenha, assim, uma apitose, a pele do rosto, a lei da gravidade. A lei da gravidade, exatamente. Então, ainda nós podemos associar uma terceira força, que são os preenchimentos. Tá. O que o preenchimento faria? O preenchimento ocuparia aquele espaço que foi perdido pela perda. Sim, ele devolve o volume do rosto. Devolve o volume do rosto. Bom, às vezes, então, nós temos um paciente que perdeu a musculatura e tem espaço, tem hiptose nessa região, fica afunda, principalmente a região das maçãs do rosto. Isso pode ser resolvido com preenchimentos através de inúmeros tipos de materiais, os permanentes e os absorvíveis. Os absorvíveis duram quanto tempo? Os absorvíveis duram muito pouco. Eu, particularmente, gosto mais do permanente, para certos casos. Tem casos que exigem permanente. Se eu quiser, por exemplo, refazer o ângulo da mandíbula, a pessoa ficou um pouco flácida e desapareceu a linha de controle do queixo, ângulo de mandíbula. E isso acontece com homens e mulheres. Com homens e mulheres. Perdeu aquela linha. Então, isso pode ser reposto. Este preenchimento não pode ser feito com ácido hialurônico. Por quê? Porque não vai manter a dureza, porque o ângulo da mandíbula, a mandíbula é um osso. Então, nós temos que colocar ali um material semelhante ao osso, que ele seja, que ele praticamente solidifique. Então, a gente usa um produto com uma maior concentração para refazer o ângulo. Por exemplo, se eu quero fazer um queixo, a pessoa não tem queixo, tem um queixinho para trás, que por sinal, desmerece a beleza. Com certeza. A falta de queixo e a falta de ângulo de mandíbula, ambas desmerecem a beleza. Pega uma mulher muito bonita e tu pode transformá-la em uma mulher belíssima simplesmente por aumentar o queixo. Pois é, essa questão estética, não é, doutor? Às vezes as pessoas imaginam que o preenchimento é só para devolver o volume perdido, mas ele também serve para aperfeiçoar... Aperfeiçoar aquilo que a pessoa não tem, não é? Aquilo que a pessoa não tem. E daí é importante tu estar na mão de um profissional sério, assim como o doutor Tadeu, para não existir os exageros, não é? Porque a gente vê muitos exageros por aí, e esse profissional tem que ter um senso estético muito almoçado para deixar uma proporção bacana, não é? É verdade. Os preenchimentos, vale a pena abrir um parênteses no preenchimento, porque se faz preenchimento, eu faço preenchimento há mais ou menos 20 anos. Que é o tempo que eles apareceram, que eles surgiram. É o tempo que eles apareceram. E neste tempo, 4, 5, 10, não sei quantos profissionais, vamos falarmos daqui de Porto Alegre, faziam isso com o senso estético. E muitos, infelizmente, com baixíssimo senso estético. Então nós vemos maçãs no rosto avantajadas, nós vemos bocas horrorosas produzidas pelo exagero. Então isso é uma coisa que tem que ter cuidado. Exigir do seu médico que não tenha o exagero e perguntar para as amigas, pedir para ver foto. E eu acredito até que, principalmente, porque normalmente as pessoas vêm com alguma referência de foto, de artista, eu acho que a gente tem que se entregar nas mãos de um profissional. Correto, competente, que tenha muitos anos de mercado, que saiba o que está fazendo, para poder dizer para essa pessoa, não, essa boca fica linda, não, já linda, já linda. Mas a gente tem que ser um pouco diferente. Exatamente. É uma pena que a gente não tem mais tempo, não é, doutor? Tu não pode copiar a boca, não é? E daí tu tem que estar na mão de um profissional ético, um profissional que saiba o que você está fazendo, não é? E esses tratamentos, tudo isso que a gente falou, são tratamentos que realmente estão certos. Os resultados são muito bons. Eles são fantásticos. Os resultados são muito bons. Mas a gente tem muito mais, sim, a gente já tem muito mais para falar sobre isso, e daí eu te convido para a gente falar no programa da semana que vem, porque é um assunto, assim, que é muito interessante, e realmente o resultado dele é excepcional, né? Doutor Tadeu, muito obrigada por hoje, e o doutor Tadeu Martins, ele trabalha muito com beleza, tem uma experiência de muitos anos aqui no mesmo endereço, que é na Florencia e Garcua, a pessoa se mantém no endereço por mais de 20 anos. 26 anos. Não é para qualquer um, né? 26 anos. No mesmo lugar. Mas o Feminíssima vai estar aqui para conversar com o doutor Tadeu, e nós falarmos um pouco mais desses procedimentos que são perfeitos para fazer na época das férias.